A gente segue direto pra São Carlos, onde a Karine Teixeira cerra a semana aí com registro de mais um homicídio, né Karine? Sim, Ximene, tivemos mais uma noite violenta aqui na cidade que resultou na morte de um jovem de 23 anos no bairro Presidente Collor. A vítima foi identificada como Leandro de Freitas. O crime aconteceu em frente à casa da vítima e no momento em que ele saiu ali da casa dele, ele foi até o carro que estava estacionado. Foi nesse momento que vizinhos e familiares ouviram diversos disparos de arma de fogo e também ouviram uma moto saindo ali do local. Então, de acordo com as primeiras informações, esses dois homens nessa moto podem sim ter praticado esse crime. Os familiares viram ali o jovem caído, assim que saíram de suas casas, ele estava caído com diversos ferimentos à bala. O Samu foi acionado, mas a vítima estava ali, já não resistiu aos ferimentos e morreu ali mesmo no local. A Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, está investigando mais esse crime e esse caso de homicídio aqui na cidade. Ximene, a gente vem mostrando casos como esse, que vem chocando a população são carlense, e hoje eu trouxe números que infelizmente comprovam o aumento da violência aqui na cidade. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, os homicídios dolosos cresceram aqui na cidade cerca de 40% nesses sete primeiros meses, em comparação com o mesmo período do ano passado. E as tentativas de homicídio também tiveram um aumento aqui na cidade nesse mesmo período, e houve aí uma taxa, registros, de 25 casos nesses sete primeiros meses. Então, a gente está bastante preocupado aqui, a DIG está investigando mais esse caso, e a gente, na semana que vem, quando a DIG tiver mais informações, a gente vai passando aí para vocês mais esse caso bárbaro, que chocou a população, um jovem de 23 anos, tiraram a vida desse jovem, né? Então, fica aí mais um apelo aí da população são carlense por segurança na cidade. Realmente, né, Karine? A gente vem noticiando aí que a violência cresceu bastante em São Carlos, a gente espera que as providências sejam tomadas para melhorar a segurança da cidade. Obrigada pelas informações. Tchau, 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 tchau.